Fazer ninguém engordar Eu não vou conseguir gravar esse vídeo hoje, velho, eu não vou Tá bom Se troca aqui no cantinho E aí pessoal, tudo bom? Tô aqui pra falar sobre o assunto que vocês mais gostam de ver aqui no canal Que é sobre como engordar, aumentar peso, ganhar massa muscular e whatever Pra quem não sabe, eu tive que catar pora no final do ano passado De outubro pra novembro E aí eu perdi muito peso, eu fiquei com 45kg Fiquei muito mal, muito pra baixo Pensando que eu nunca mais ia conseguir recuperar esse peso na minha vida Daí o que foi que aconteceu? Quando chegou dezembro, eu pensei Eu vou pegar esse mês só pra mim E vou me dedicar única e exclusivamente pra recuperar meu peso Pra conseguir engordar 5kg Eu fiquei de férias da faculdade E aí eu peguei férias da minha rotina Adeus loja por um tempo, adeus tudo por um tempo Aí eu entrei naquele recesso só pra ficar em casa comendo, 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 comendo E esse foi o meu segredo Eu comi tanto que eu aumentei os meus 5kg em questão de duas semanas O que é que eu tava fazendo? Eu acordava, comia duas vezes pela manhã, aí eu almoçava Comia duas vezes pela tarde, jantava E comia mais duas vezes antes de dormir Eu passava o dia inteiro com menta Tava comendo igual cachorro, porque cachorro revista amaldiçado, né? Que você bota e tá comendo Como eu estava em outra cidade, no meu barrinho Eu pensei, ah, vou economizar nas diárias, na academia Vou malhar o quê? Duas vezes por semana, é isso mesmo Eu ia um dia, malhava tudo de inferior E a outro dia, malhava tudo de superior E aí nos outros dias eu ficava comendo muito bem E ficava descansando, dormindo e hipertrofiando Eu quero fazer um vídeo pra falar principalmente Sobre o primeiro aspecto que eu vou tratar aqui no vídeo Que é sobre remédios Tem muita gente que me manda mensagem assim Valesca, eu já tomei tanto cabavital Já tomei tanto hipercalórico Já tomei tanto remédio Que eu não consigo engordar E essas meninas raramente citam a alimentação E é isso que eu preciso fazer com que as pessoas entendam Porque às vezes pensam que um remédio vai fazer você engordar Ou então malhar vai fazer você ganhar massa Sendo que tudo isso é um complemento O segredo principal de tudo é a alimentação Toda vez que eu conseguir ganhar, recuperar meu peso Sempre foi a base de alimentação Eu usava como complemento sim Essas coisas Não adianta você tomar só o cabavital Ficar tomando, tomando E comer três vezes ao dia E também não adianta você ir pra academia E na hora que volta você fica deitado na cama Mexendo no celular Você não come nada após chegar Ou então demora pra comer O meu segredo não foi remédio Não foi academia Não foi suplemento Não foi hipercalórico Foi comer Então, agora anotem tudo que eu vou falar pra vocês Que foi o que eu comi Eu tava acordando umas oito, oito e meia da manhã Porque era férias A pessoa queria dormir Um pouquinho a mais E aí eu sempre fazia uma crepioca pela manhã Minha primeira refeição Dois ovos com quatro colheres de mandioca Aí eu misturava, fazia minha crepioca E colocava o que dentro? Presunto e mussarela Pra complementar eu colocava um patezinho de atum, ó Que eu sou viciada Aí eu comia crepioca E tomava um copo de iogurte com leite Eu sempre misturo o iogurte com leite A lógica da pessoa Porque fica mais molinha Mais gostosinha de tomar, eu acho Pode ser qualquer iogurte Eu tava tomando muito da Isis De frutas vermelhas Não é público Mas poderia ser, né, Isis? Aí eu passava uma hora e meia Depois dessa refeição E eu comia clube social integral Que eu amo Com patê de atum também E com iogurte com granola Chegava a hora do almoço E eu comia o que tivesse em casa Eu não me preocupava em comer Panqueca de frango fitness Com vários legumes, tá meninas? Com várias verduras Coisas saudáveis, não Raimara fez fígado, arroz e feijão Vou comer fígado, arroz e feijão O que tivesse em casa Eu tava comendo Ah, e fizeram só creme de galinha E arroz hoje Não tem problema Eu vou comer só creme de galinha E arroz hoje Na hora do lanche Eu comia Uma tapioca Com ovo e frango Ou então só a tapioca com ovo E colocava patê de atum Eu passava o dia inteiro Colocando meu patê de atum em tudo Eu tava comendo E aí eu tomava um suquinho de soja Passava uma hora e meia Após esse lanche E eu comia uma tacinha de iogurte com granola E aí eu jantava Novamente O que tivesse Só que aí eu diminuía o carboidrato E aumentava a proteína Não sei porque eu coloquei isso na minha cabeça Mas eu tava fazendo isso Colocava tipo menos arroz e mais frango Uma hora e meia após a janta Eu cozinhava dois ovos Eu comia eles inteiros E antes de dormir Eu tomava um copo de leite de gado Eu me dediquei mesmo em comer Comer, comer, comer Depois eu voltei a malhar E fiquei malhando duas vezes por semana Que também é um detalhe que eu queria falar pra vocês Eu malhava hoje E aí eu descansava o resto dos dias E nos outros dias O meu músculo ia crescendo Sabe? Eu ia descansando E ele ia crescendo Porque eu indo pra academia Todos os dias Eu tava perdendo muito mais caloria Do que o normal Então o excesso de treino Não faz bem pra mim Então eu queria encerrar esse vídeo Falando que o meu segredo Foi unicamente esse Eu comi muito Eu me dediquei à alimentação Eu sei que comer Não é fácil Pra gente que não sente muita fome Mas eu garanto Que vai valer muito a pena Se vocês separarem Pelo menos Duas, três semanas Ou então um mês Só pra fazer isso Só pra se dedicar à alimentação Porque eu garanto Que vocês vão conseguir Ter resultado E se vocês quiserem usar remédio Como complemento Tá ótimo também Espero muito Que vocês tenham gostado Super beijo E até os próximos vídeos Tchau Eu tirei umas férias Tá fechada Após a janta Foi só um vídeo Eu vou morrer Lá da cabeça Não tem que fazer Esse trabalho é nada Aí não Melhor Você vai colocar São um consenso? Não Foi em outubro Eu fui na... Ai meu Deus Não sei É aqui no canal Remédio Tudo mais É o que? Como é que se diz o nome? É... Complemento É, complemento É Só fica em silêncio Por favor Obrigada Lá vem o caminhão Agora Ei, vai chover Menino Como o céu Tá maravilhoso Então eu vou cuidar E gravar logo isso aqui Pera aí Pois é E eu e eu Cala a boca E depois Resolve Aquela fechada Que tanto passa Aí ontem foi Aí eu passei Só que eu achei Que ela não tem Com a formação Desse Não Não tem Mas de manhã Você entra devagarinho Em silêncio Não pode ir Tá bom Deixa eu fazer meu vídeo Por enquanto Gente Desculpa aí Se for escurecendo Desculpa aí A zoada no fundo Mas tem vizinho Tem mulher Varrendo calçada Tem vizinho Discutindo Brigando E conversando E outro Mó Passando E... Mulher Para de varrer a calçada Mulher Mulher É Tá bom Tá limpa Já Mulher Da calçada Minha Tá Termina logo Vem cá Vem cá Não sei Desculpa Poderia ter feito tudo e deixado isso por outro Pra não me atrapalhar, obrigada